A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa fez a primeira reunião de trabalho, aprovando requerimentos para a realização de audiências públicas e de seminários em vários estados. Entre os convidados para as audiências, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi o que despertou a maior polêmica na reunião. Deputados da oposição propuseram inicialmente chamar o ministro por meio de uma convocação que exige o comparecimento obrigatório, mas aceitaram transformar o pedido em convite. Seria conveniente que a gente pudesse estabelecer um acordo que não fosse só transformar a convocação em convite, mas ter um determinado rito, que se não integralmente igual à convocação, que ninguém vai inquirir o ministro, ele não é testemunha, não é suspeito até o momento, mas que não fosse só para falar e ir embora. Porque a experiência que nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça é que o ministro infelizmente fugiu, falou e foi embora. Eu tenho clareza, deputado Rui Falcão, o ministro Paulo Guedes virá à comissão, virá com prazer, porque ele vem para defender uma proposta que foi elaborada pela sua equipe e ele fez já esse debate na CCJ, responderá as perguntas pertinentes, não responderá as perguntas não pertinentes, que é seu direito. O presidente da comissão provocou outra polêmica ao dizer que perguntas feitas aos convidados deverão tratar apenas da proposta de reforma administrativa do governo, a PEC 32. Qualquer convite e convocação, essa presidência só vai aceitar discutir temas relacionados à PEC 32. Qualquer tema fora da PEC 32, nós não vamos permitir que o convidado fale. Eu fico um pouco preocupado quando se diz que não será tolerado fugir do assunto. Olha, eu participei na CCJ, das vindas do ministro, me desculpe quem foi proselitista, foi o ministro, né? Dando exemplos fora do contexto, até hoje ele não respondeu. Que ganhos vai se ter com essa reforma? Ele joga números, ele não responde. Obviamente a política faz parte, desde que seja respeitosa. Sempre perguntando temas técnicos ou políticos sobre a PEC 32. O relator da reforma administrativa apresentou o plano de trabalho à comissão e pediu um acordo entre os líderes da base governista e da oposição para fazer uma seleção dos nomes convidados. Aqui, pelo que eu estou vendo, deve ter perto de 200 nomes. O convite, é bom que se diga, não é a garantia de que todas as pessoas que estamos convidando virá aqui para fazer a sua fala. A minha proposta é que a gente defina quantas pessoas serão chamadas por audiência pública e a liderança da minoria apresenta metade desses nomes e a liderança do governo apresenta a outra metade desses nomes.